Bom dia galera, o seguinte é isso, aí uma pessoa me pediu para fazer a cabeça da águia, certo? Aí eu comecei fazendo essa daqui, vou fazer uma grande, essa aqui é uma miurinha que eu estou querendo fazer, até a cabeça da águia, estou querendo fazer um falcão também, que é a mesma coisa quase, segundo, bem pouquinha coisa, entendeu? Aí eu vou fazer agora, mostrar como é que se for a cabeça da águia, certo? Em primeiro lugar gente, agradeço a vocês todos aí, vocês que estão chegando agora, gente, se inscreva no meu canal, dando sempre aquele joinha, certo? E se puder me ajudar também, me ajude, e a descrição vai estar aí no canal, certo? Se alguém quiser me ajudar, até o Pix, aí você vai procurar o Pix que eu vou deixar na descrição, tá bom? Ah, pois é, eu vou, vamos lá, vamos lá, vou ensinar aqui como é que faz, gente, em primeiro lugar assim ó, pega um pedaço desse pneu aqui ó, esse é um pneu de bróis, como ela é águia, aí tem que ser uma cabeça mais larga, né? Aí eu comecei aqui gente, eu cortei um pedaço ó, um pedaço de mais ou menos um palmo, aí eu fechei ele aqui ó, fechei ele, e parafusei ele, aí daqui gente ó, eu dei um corte, aqui ó lá, descendo, porque aqui vai ser a moldagem, todinha dele vai ser a moldagem, veja como é que é, tá vendo? Bem explicado, que é para você ir no cuidado, é parafusado gente ó, parafuso que é para emendar as duas peças, Entendeu? Aí dá esse corte aqui, que é para ficar assim, daqui eu vou moldar o bico dela, tá bom? Não sei se vocês vão pegar direitinho aí, mas, é o jeito, não vai dar para pegar. Sempre moldando, ó, o que você vai moldando aqui, vai moldando devagarzinho, devagarzinho, até dá forma, aí que vai dizer o olho da pessoa. Eu aqui vou dar um corte nesse bico aqui gente, é para arredondar mais. Eu vou mostrar a vocês já já como é que eu faço aqui. Estou cortando aqui uma parte, eu vou deixar a cama ainda mais para cá, para vocês que estarem muito longe da cama. Espera aí, vou ver se quiser para vocês pegarem mais, melhor. Estão vendo que vocês não estão vendo bem não. Acho que agora melhorou mais, não importa o que mostre eu, não tem nada para nós sairmos. Bom gente, ó, veja bem como é que eu estou fazendo, então, já estou dando performance, né? Deu uma cortadinha aqui de lado, aí aqui gente, já dá assim, ao contrário, ó, e vai dando forma aqui. Eu vou mostrar mais coisas, eu vou cortando e mostrando para vocês. Bom gente, está aqui a parte do bico, ó, a parte do bico que vocês estão vendo, eu vou dar um corte aqui depois, para mostrar para vocês, para virar mais um pouco esse bico. Agora eu vou cortar aqui gente, ó, cortar aqui, até aqui mais ou menos, ó, daqui para cá, e aqui ó, está vendo? Não pode passar daqui, porque eu vou, essa cabeça ela vai ter que fazer assim, ó, veja só. Cuidado para não se machucarem. E aí e aí Complicado, não foi complicado, mas isso pode sair de prazer, peraí que eu vou mostrar pra vocês cagadinho Aí gente, pra cabeça dele brilhar, eu vou fazer isso, peraí, deixa eu botar a mão um pouquinho aqui Até aqui ó, vou tirar um pouco do excesso, porque aqui vai fechar assim, né, fechar, essa parte aqui ela vai ter que abrir, vai entrar pra dentro Vou mostrar aqui ó, aí vou pegá-la aqui, peraí, deixa eu ajeitar aqui, pra ela fechar bem minutinho Eu vou logo dar um parafuso, pra ficar fixo, porque assim fica melhor E aí E aí E aí Vou botar o parafuso e mostrar aqui E aí E aí E aí E aí E aí Música Gente, essa briga minha todinha foi para isso, para ela ficar um pouco corcunda assim. Ela dá o parecer do pescoço. Agora aqui eu vou envergar o bico. Vou botar uma acabamento aqui, para poder envergar o bico. Olha como é que já está ficando. Ó, ó, assim é para vocês verem melhor, ó. Não tem nada de maracutaia não. É orgulho, viu. Vou botar um copo aqui, que é para, em vez de pinar. Meu Deus, Ruben. E é isso aí Ó, gente, dá assim, ó Tá vendo, eu cortei aqui dentro, ó Vê se dá pra vocês verem, ó Dá um corte aqui assim, ó Que é pra poder envergar esse pico aqui, ó Vê só Tá vendo, eu vou envergar ele, ó Que é pra dar o jeito, ó Da águia, tá vendo Daí dá pra vocês verem Aqui eu boto uma Pra eu não parafusar, gente Eu boto uma colinha Aí fica seguro aqui É uma cola que tem aqui que é boa Aí na cidade de vocês deve ter essa cola pra mim Aí aqui só dá a performance do bico Eu vou colar e vou mostrar a vocês O finalzinho dela, peraí, viu Bom, gente, aí veja só Aqui ela tá um Deu um acabamentozinho aqui, mas Você vê que o bico dela Eu afinei mais um pouco, ó Ó E aí tá a cabeça da área Só que aqui, aí eu vou colocar um negócio aqui em cima Que é pra dar a descrição dela, entendeu Aí eu vou Eu vou levantar um pouco aqui pra Eu tô aqui trabalhando No privado Aí, gente, ó Não tem o que fazer, não, ó Pra você ver que é Eu cortei aqui, que nem eu mostrei Que é pra a gente puxar a cabeça assim Pra ela dar uma cobertura aqui Pra não ficar reto Porque o pneu, você sabe O pneu tem que ter a manta Tem que ter as maneiras de trabalhar com esse pneu Pra poder dar a forma do animal, tá vendo, ó Aqui não é colado, não Não é duas bandas, não É uma parte só Que eu faço Eu aprendi essa técnica aqui Ficou muito mais fácil pra mim fazer as coisas Aí eu vou fazer agora o supercílio dela aqui Daqui pra cá Um pedaço de pneu, ó Bota um pedaço de pneu assim, ó Que eu vou botar ele aqui em cima Que é pra dividir o bico entre a cabeça Porque ela tá aqui tudo junto, ó Cabeça com o bico Só que eu botando isso aqui Vai dar a diferença Que é pra Dividir o bico Dividido da cabeça dela, entendeu Aí é a parte que eu vou fazer aqui Vou Gente, ó É o que? Isso aqui pra você cortar Não precisa nem medir, ó Vê a cabeça aqui, ó Porque soldado não tem problema não, entendeu E aí, eu vou finalizar Logo, logo A gente tem que desbaixar assim, ó Dar aqui, ó Pega daqui, gente, ó Ó Tá vendo, gente, ó Não tem o que errar, não Tá vendo? Fazer assim, ó Que é aqui que eu vou dar a diferença Você pode arredondar, gente Isso aqui, ó Vem um pouquinho aqui, ó Pra ficar um pouco arredondinho aqui, ó Não fica bem curto Fica feio O pessoal quando vem comprar as coisas aqui, gente Olha, a primeira coisa que olha É a cabeça do animal Se parece com aquele negócio Que é pra refutar uma asa Uma asa É Um corpo Num corpo Né Mas se Querendo a história Você pegar um corpo E botar uma asa nele E dizer que é uma águia Fica difícil Aí você tem que ver Que é quando as pessoas chegarem E veem um animal Não parece com ela mesmo Tem a semelhança dela A semelhança de uma águia A semelhança do urubu Tem a semelhançazinha do carcará Aí o pessoal diz É um carcará Ele tem que dizer Não é nós que tem que dizer É o próprio cliente Que tem que dizer Qual é o animal Você queria chegar aqui E dizer que a águia é urubu Ou ele não conhece De animal Aí fica difícil Ó gente É isso aqui Que eu quero fazer Veja Tá vendo Essa diferença Aí que fica Dá o charme dela Todinha Ó Ó gente Eu não sei se vocês veem O que é que vai acontecer Tá vendo Aí aqui Entre aqui Esse intervalo Aqui Eu boto o olho Dela aqui Aqui Entendeu Eu vou apregar E vou mostrar a vocês Direitinho Tá bom Deixa eu dar um intervalo Que esse vídeo Não pode ficar muito longo Não O que eu tava dizendo Era isso aqui Gente Ó Isso dá pra vocês Pegar legal Ó Ó Ó Que aqui Eu vou botar a chimbra Aquela molinha de vulto Que vem dentro do spray Aí eu vou botar aqui Do lado E aqui Isso aqui Que eu fiz aqui Ó Fica como uma coisa De uma sobrancelha Que ela tem Ela tem De formaliza o bico Independente da cabeça E aqui Tem esse negócio aqui Que é pra dar o charme Dela Entendeu Aí fica assim Ó Ó Gente Ó Já fica com o tupetezinho De trás Aqui só encaixar No corpo da águia Pronto Fez as asas Que ele ensinei Aí tá aí O passo a passo Da asa E do corpo Que é a mesma coisa Do carcará Mostrei os pés Do carcará Que é a mesma coisa Dos pés da águia Pronto Não tem errado Vocês podem fazer Suas próprias águias Tá vendo Tá certo Gente Eu vou dar um pausazinho Vou botar o olho dela Pra ficar mais interessante Pera aí Aí veja só Gente Ó Eu tô finalizando A cabeça dela Ó Já botei o olho Ó Tá vendo Ó Deixa eu aproximar bem Ó Ó o olho dela Como é Isso é uma bola de gude Né Que vem dentro Dos sprays Aí eu boto Numa cama de ar Furo Aí faço assim Ó Do mesmo jeito De que tá aqui Tá vendo Ó O furo bem pequenininho Aí você bota a bolinha Ela fica bem apertada Aí você bota um pouquinho De cola Atrás dela Que é pra ela não cair Entendeu Aí você já vai botar ela Gente Desse mesmo sistema Aqui Aí eu vou botar Procurar uma posição Dela Ó Aí eu vou procurar Uma posição dela Aqui gente Ó Ó Tá vendo como é Ó Eu corto o excesso A borracha Faço direitinho Aqui a pele Gente Ó Aí vai ficar Desse jeito Ó Tá vendo Desse jeito Aqui Certo Aí eu vou botar Agora pra vocês verem Vou dar um intervalo Aqui que é melhor Ó Bom gente Ó Final Do passo a passo Da cabeça Da área Ó Coloquei Ó gente Ó O olho Certo Falta só a pintura Da cabeça Mas como isso aqui É um passo a passo Da cabeça Eu não vou pintar Agora Eu vou pintar Quando eu fizer um corpo Pra botar essa cabeça Ó aí gente Ó Como ficou Ó Bem detalhado Ó Ó Isso aqui é que eu disse Gente A diferença é isso aqui Ó Tá vendo Ela tem essa cava assim Ó Do lado aqui Ó Aí aqui já Defina o bico Ó Daqui pra frente Gente Ó Tá vendo Ela vai Circulando assim Aí Pra pessoa ver Que aqui é um bico Separado Da cabeça Tá vendo Ó É isso que eu digo Vocês tem que fazer O mais idêntico Que é pra quando as pessoas Vê e dizer Qual é o animal É a pessoa mesmo Vai dizer E aqui a sobra Gente Quando eu botei Essa peça aqui Não tem problema Que sobra não Que aqui você já faz O tipo de sistema Dá pena Tá vendo Ó Pois é Gente É isso aí Espero que vocês tenham gostado E a pessoa que me pediu hoje Eu disse até que depois Eu fazia Mas ela tá Nem esperando Espero que você tenha gostado Tá aí Gente Ó Muito obrigado Um beijo no coração De cada um de vocês Que Deus ilumine a vida De vocês E Deus Paz e saúde Pra vocês E família Tá bom Gente E tá aqui ó Passo a passo Da cabeça da área Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau